Coé, cachorro! Tranquilo! Mais um videozinho começando aqui no canal! E olha onde nós estamos, moleque! Tamo na praia, rapá! Se inscreve, compartilha, me segue aqui no Instagram, tá aqui na tela. Moleque, estamos no Mandala Base! Pega a visão, cachorro! Você é o brabo, piscina com onda, areia, lembra um pouquinho de praia. Tô muito feliz, curti o dia. Aqui só na Maciota, porque a gente não é hóspede. Só que o menino aqui tem umas ideias de louco e a gente entrou num hotel sem se hóspede, galera. A gente é brabo. Vamos curtir um pouquinho aqui do day off. Fica ligado aí quando que a coisa vai rolar. E é isso, galera. Brota! Mas não é de uso. Porque você não pode parar de ver a luz. É verdade. Baby, deixe a luz brilhar a luz. Se você acreditar, é verdade. Galera, quem quiser conhecer mais desse hotel, joga no Google aí. Mandala... Como é que é o nome dessa porra? Mandala Base! Mandala Base! Tá ligado? Ali, ó. A gente tá aqui numa piscina que é um rio, mano. O bagulho tá levando mesmo. Vai levar. Tá levando nós. Tem um dinossauro aqui, gente. Vai tomar ali a banda. Cuidado pra não te afogar, velho. Bota no Google aí quem tiver bobeira. Ai meu Deus, vou ser atropelado. Bota no Google aí o nome do hotel. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais, mano. É bem legal aqui. E quando colar em Vegas, mano, manda mensagem no DM. Vamos fazer uma loucura dessa aí, velho. Invadiu os hotéis, tá ligado? Não invadiu nada aqui não. Foi tudo pago. Não, tudo pago, né? Tem razão, galera. Estamos aqui. Foi bem caro, entendeu? Foi bem caro aqui. Então é isso, galera. Manda mensagem aí, pô. Quem tiver colando, quem tiver chegando. Curtir aí um hotelzinho, curtir uma balada. Já é, galera. Daqui a pouco eu volto aí que o Rio tá me levando aqui, mano. O Rio tá me levando, ó. Olha isso. Tchau, tchau. Tchau. Coé, galera. Voltamos aqui agora. Sai lá do hotel, encontrei aqui com o João e com o Danny Danny. Então, cara, hoje é 04 de Julho, mano. Hoje é 04 de Julho, independência dos Estados Unidos. É uma data muito... Independência do seu belo visual. Ah,au,au,au,au. É uma data muito importante, muito importante que nos EUA eles comemoram, soltam fogos, ficam em casa comendo. É bem legal, bem maneiro É a primeira vez que a gente vai curtir esse feriado aqui agora Então é isso, galera Eu acho que a gente vai colar na Strip Só que antes A gente vai na Outlet fazer compras, mano Então eu vou filmar tudo pra vocês Outlet, preço Tá tendo promoção da porra toda Porque hoje é 4 de julho Então tem desconto pra chamar os clientes, né? Então a gente vai curtir a Outlet Depois a gente vai pra Strip ver os folgos e tal Vou ver como é que é Já é Fica no vídeo aí Que daqui a pouco estamos chegando aí na Outlet Já é, galera Joãozinho, manda um abraço aí Donny boy Salve, salve Salve, salve E é isso, cachorro Ué, galera A gente entrou aqui numa loja Que ela tem várias marcas de tênis Tem Vans, tem All Star Tem Nike, tem Adidas E aí a gente tá com uma promoção aqui, ó Que a loja tem Você compra um E o segundo tênis sai com 50%, mano E tem bastante tênis Bem maneiro aqui, ó Eu tô de olho nesse daqui pra correr, velho Aí eu tô vendo aí se o João comprar um Aí a gente junta os valores e divide tudo Acho que vai ficar bem maneiro Acabamos encontrando dois seguidores aí do canal também, ó Fala aí, pessoal Chegaram esses dias aí Já pegaram o carro Já estão com a casinha deles Estão felizes? Porra Ah, irado É isso aí, moleque É isso aí, cachorro É isso aí, galera Então a gente tá vendo uns tênis aqui Joãozinho, vamos pegar aí, Joãozinho A gente compra e racha Eu e Soneca, a gente já comprou o perfume, galera Eu comprei esse aqui Esse é muito bom, cara Muito bom Meu amigo tem lá de casa E eu gosto E o Soneca pegou esse aqui, ó É o Deep Sense Sports Não é muito conhecido aí não Mas é muito gostoso também Eu saio por 25% e o do Soneca por 30% A gente tá querendo comprar mais O Sonequinha tá vendo ali também uns tênis, né, mano? Tá se decidindo ainda Já viu alguma coisa já que te agradou? Ainda não, né? Ainda não Galera, a gente chegou na loja da Hulv aqui agora Como vocês sabem Papai é apaixonado na Hulv, né? Guarda-roupa é quase tudo Hulv Pega essa promoção aqui 50 off a camisa Aí tu vai ver quanto é que tá 25 dólares Um 50 off 12 conto 12 conto a camisa da Hulv, mano Tem noção disso, velho? Aí, ó Várias e várias e várias camisas Por 12 conto, mano Aí tem promoção em tudo, ó Tem promoção aqui nas bermudas 20% off 20% off Tem promoção de boné São 2 por 30 Mano, 2 bonés da Hulv Por 30 dólares, velho Esse aqui eu tenho Eu tenho esse boné aqui Bem irado Sai 2 por 30 Bora comprar boné? Que racha? Quanto? 15 cada Caralho! Olha lá Quem fecha? Eu fecho Eu quero esse camuflado aqui Tá irado, né? Eu gosto muito de camuflado E aí, galera? Mano, eu amo camuflado Acho que eu vou levar esse boné Alguém aqui eu vou fechar pra levar, mano E aí, galera? Ficou maneiro? Caraca, esse aí ficou bravo, mano Irado, irado Olha lá Esse é desse, se você quiser Pô, ficou maneiríssimo, cara Ficou 30 dólares 2 Sai por 15 Então Se a Nequinha tá procurando aqui, ó Vamos ver essas camisas aqui 50% off Sai por 12 Sai por 12 e 50, mano Cadê a camisa? Pega a visão 25 com 50 off 9,99 mais 50%? Não sei Não sei Ei, aí É 10 dólares Plus 50 off Oh Galera Galera, a camisa Não Galera Se não pegar 50% 50, é Galera, a camisa aqui, ó Saindo por 5 conto Agora vocês piram Agora vocês piram Vamos brincar quem pega mais Galera, a gente vai brincar aqui, ó Quem gasta mais dinheiro Vai, já peguei uma Pessoal, vou parar de gravar aqui rapidinho Que eu vou comprar ali as camisas Daqui a pouco eu volto O cachorro acabou com o volto Fica ligado Galera, saímos da loja da Hurley E aí, ó Parcero, eu quando entro na loja da Hurley Não tem como não levar, né, mano? Não tem como Fala tu, comprou também? Ah, geral de Hurley Geral de Hurley Mano, muito barato Comprei camisa por 5 dólares 5 dólares da Hurley? 5 dólares, velho Coisa que no Brasil é 120 a camisa 120 a camisa vale muito a pena, galera Tinha short, tinha bermuda Falava a verdade pra vocês Eu nem tô precisando muito de roupa Mas é tão barato, mano 5 dólares que eu acabo comprando, tá ligado? Então, é isso, a galera tá entrando agora Na loja de tênis Olha aí Vamos ver o que tem aqui Oi Nossa, brabo, mano Fala Tá quanto isso aí? Tem o preço? Não sei Não sabe, né? Brabo demais Mais de 100? Qual? Falei o que eu vou falar É uma força, né? E não tem bravação 114 114? Ai, velho Emissão do dia é comprar um tênis aqui, galera Daqui a pouco a gente vai ali na Nike Coneca aqui aí na Nike Já é? Então vai acompanhando o videozinho Deixa aquele like Se inscreve, compartilha Me segue aí no Instagram Tem muita novidade chegando Tiaguinho lá é verga Galera lá é verga Estados Unidos Isso aqui é bom demais, parceiro Bom demais Queria que o meu Brasilzão fosse assim, mano Ia ia ser tão feliz Mas é isso, galera Daqui a pouco tamo de volta aí Olá Galera, agora eu estou aqui na loja da Nike, mano Eu tô procurando um tênis pra correr ainda Como eu falei pra vocês Tô na missão Tô vendo alguns aqui, ó 60 dólares 60 Cinquentinha Cinquentinha também Isso aqui tá brabo, ó 45 dólares Só que eu não entendo muito de tênis, galera Pra quem entende de tênis A gente deve ficar maluco aqui, ó Tô procurando um pra correr Esse aqui tá brabo também 30 dólares esse tênis aqui? Caraca, mano Isso aqui me interessou, hein Será que ele é maneiro pra correr, galera? Caraca, acho que eu vou levar esse aqui, mano 30 dólares é o mais barato que eu achei até agora Vou colocar um pontinho nele ali, né Vou deixar um pontinho Vou continuar procurando 100 dólares esse tênis aqui 99 E aí vai, galera O padrão é esse, ó 70 80 Esse aqui verde tá bem maneiro também Nike Zoom Bem maneiro 80 dólares Loja gigante vende tudo Vende casaco Vende boné Essa aqui é a Outlet Outlet Norte de Las Vegas Quem estiver chegando aí em Vegas Se quiser comprar roupa barata Aqui tem Bermudinhas da Nike, ó Bermudinha Aqui, ó Camisa 2x30 Cada camisa sai 15 dólares É promoção pra todo lado, mano Mulherada é que segue o canal Se quiser comprar roupa aí também tem, ó Tem de tudo, galera Tem de tudo Las Vegas Galera, é isso aí mesmo Peguei esse tênizinho aqui, ó 30 doleta pra correr Que eu tô precisando Tá aqui com um papito Minha amiga aqui tá pegando mais um Olha lá Pegou igualzinho pra correr também Irado, irado demais Show de bola 30 conto Que é o baratinho Tá low price Show de bola Vamos ver se eu só nem a caixa é o dele aí, né, cara Ele tá tentando aí achar um tênis que ele gosta Olha lá Tadinho, ele tá na missão, cara Amigo, você achou seu tênis? Eu gostaria dessa camisa, hein, cara Caraca, filho Moleque, tá muito triste, tadinho Porque não tá conseguindo achar um tênis Mas eu não achei, eu já era procurando tudo Galera, daqui a pouco a gente volta aí Continuando o videozinho Tênis novo Pá Galera, chegamos tarde Olha os fogos lá, cara Não sei se vocês conseguem ver, mano Lá embaixo, ó Tá rolando os fogos, cara 4 de julho Feliz 4 de julho, Soneco Mas isso não é feliz nada Não? Não Ah, então só 4 de julho pra você 4 de julho É isso aí, galera Chegamos atrasados pra ver os fogos, infelizmente, né Vamos ver se a gente acha aí algum outro lugar, sei lá Galera, quem estiver nos Estados Unidos aí, ó Shake, shake Pode comer que é um lugar brabo, um lugar brabo Gostoso demais, demais É isso, galera Não rolou os fogos Chegamos atrasados Estamos aqui no KFC Finalizando o nosso longe Ai, que delícia Mais um vídeo sendo finalizado Tchau, galera, gostaram Tchau, pessoal, amigo Tchau Vem viver essa vida comigo Vamos explorar esse mundão, mozão Vem viver essa vida comigo Eu sou seu melhor amigo e também Tchau, 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 tchau